As graças e as garjotas aqui na praia de Itaipura Desportando pedacinhos de comida dada pelos pescadores Pescalhores na praia de Itaipura, aqui em Niterói Basta stop Penso Read Temos aqui uma garça com mêndala. Ih, caiu. Temos aqui. Pescadores na praia de Itaipu, na parte da manhã. Pescadores na praia. Pescadores na praia de Itaipu. Pescadores na praia. Pescadores na praia. Pescadores na praia.